Vamos agora pra cozinha? Vamos! Então vamos fazer a broa. Por sinal, essa é uma broa maravilhosa que hoje o Alexandre traz pra gente. Como vai? Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Cátia? Tudo bem. Estou ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus, cara. Já passou no teste sua broa? Passou? Os meninos já mil e uma à noite adoraram. Dizem que é esplêndida. Ah, obrigada, muito obrigada. Também 40 anos, né? Fazendo essa delícia pra chegar a essa receita perfeita, né? Vamos anotar os ingredientes? O que a gente vai usar pra fazer essa broa de milho salgada hoje, ó? Uma xícara de chá de leite integral. Uma xícara de chá de leite integral. Vou lavando as mãos. Meia xícara de chá de óleo de milho. Três quartos de xícara de chá de açúcar. Uma colher de chá de sal. Uma colher de sopa de erva doce. Uma xícara de chá e meia de farinha de trigo. Duas xícaras de chá de fubá mimoso, que é aquele mais fininho, precisa ser esse, vai entender já porquê. Dois ou três ovos. 175 gramas de queijo parmesão ralado grosso. Uma xícara de chá de linguiça calabresa moída. E fubá mimoso pra gente depois envolver a massa. Vamos lá? Vamos lá, Cátia. A massa é cozida, né, Alexandre? Isso, a massa é cozida, Cátia. E o rendimento é de quantas unidades? Dá 15 põezinhos nessa massa. Quer que eu estou dizendo pra você? Sabe que forno, marinho, no seu caso esposa, cada um conhece o seu, né? Aí, pronto, tá cheio. Então, Cátia, a gente vai colocar o leite. Tá. Você falou que o rendimento é de 15, né? 15, é, 15 põezinhos, né? Rende bem, pra tão pouca farinha que vai. É, rende bem. É chamada de broa calabresa, né? Tá. A moda calabresa. Aqui tá o sal, o açúcar, né? Mas vai ter uma quantidade generosa de açúcar, né? 3 quartos. É, que na verdade ela fica tipo agridoce, né? Agridoce, tá. Agora, a erva doce. Ah, você põe quase tudo aí. É, a erva doce vai toda aqui, né? Tá. Aí a gente vai deixar ferver aqui, né, Cátia? Vai levantar a fervura. Isso. Antes a gente fritou aqui a calabresa, né? Já trouxe ela já frita, né? Dá uma fritadinha. Mas você não deixa muito seca, não. Não, não. É só uma pequena refogada, né? Tá. É, eu nem coloco óleo, porque na própria gordura já sai a gordura da calabresa, né? E você tira a tripa pra também não ficar aquela tripinha no bagulho, né? Isso. Tira a tripa, exatamente, é. Tá. Aqui você disse que você pode fazer também com outros recheios, fora calabresa. Isso. O que você acha que fica legal? Olha, com bacalhau fica muito legal, né? Faça ele refogadinho? É, refoga, faz ele no azeite, bem temperadinho com alho, né? Fica muito bom com frango, também fica gostoso. Frango refogado, é? Frango refogado, assim, em esquinhas, né? Em pedacinhos pequenos. Melhor pra colocar carne, né? Algum tipo de carne, pra dar mais sabor. Isso, dá mais sabor, né? Uhum. Essa é uma receita que vocês têm lá na padaria há muito tempo? Você falou 40 anos? 40 anos. É, que na verdade a gente faz mais no fim, assim, de quinta em diante, né? Ou por encomenda. Porque é eu, pessoalmente, o que faz? Ah, você que faz? É, sou eu ou o Didi, né? Que trabalha conosco, né? Ou você ou o Didi que faz. É, então a gente reveza. Levantou a fervura, coloca farinha e fubá. De uma vez. Aí vai mexendo, sempre mexendo, né? Ah, que beleza. Olha, deixa eu lembrar você que a gente tá fazendo uma broa de milho salgada. Tem gente pedindo pra gente repassar os ingredientes, vou repassar. Lembrando que essa é uma receita clássica, mas muito fácil de ser feita. Agora eu já vou pôr a calabresa e o queijo, Cátia. Essa receita é rapidinha. É legal, né? O que a gente tá fazendo, então, é a broa de milho salgada. Sugestão hoje, do Alexandre, fazer com a linguiça, que foi o que ele colocou agora por último. Aqui, ó, a gente tem de ingredientes uma xícara de chá de leite integral, meia xícara de chá de óleo de milho. Você já colocou um ovo, né? Ah, já coloquei um ovo. Tá. Três quartos de xícara de chá de açúcar. Tem que abaixar o pôr? Aí eu vou dar uma abaixadinha aqui, que tá bem forte, pronto. Uma colher de chá de sal. Uma colher de sopa de erva doce. Uma xícara de chá e meia de farinha de trigo. Duas xícaras de chá de fubá mimoso. Dois ou três ovos. Agora o Alexandre já colocou o segundo. O segundo. 175 gramas de queijo parmesão ralado grosso. Uma xícara de chá de linguiça calabresa moída e frita. E depois fubá mimoso pra gente passar os pãezinhos. Você falou de dois ou três ovos. Como você vai saber a liga aqui? É, então, ela tem que se desprender totalmente da panela. Na hora que tiver desprendida, se precisar só de dois ovos... Já tudo bem? Já tudo bem, senão tem que colocar o terceiro. Acho que aqui vão só dois, né? Aqui no caso só vai precisar dois. Depende se o ovo é pequenininho, né? É, ou se a farinha também é forte, que puxa mais, né? Tá. Se ela perde mais líquido ou não, né? Isso, é. Aqui a gente tem que deixar esfriar pra gente trabalhar ou não? É, uns... um minuto e meio, né? Só pra não... Só pra não queimar muito as mãos, né? O rendimento é de 15 unidades? 15 unidades, é. Se eu quiser fazer com a linguiça, é esse processo que você mostrou. Com o bacalhau, no mesmo processo. É o mesmo processo. Na hora que eu colocaria a linguiça, eu coloco o bacalhau. O bacalhau, exatamente, Kátia. Ó que massa boa. Ela fica lisinha, né? E não fica oleosa, né? Não fica oleosa. É, na verdade vai pouca gordura, né? Pouca gordura, né? É. É que a gente vende ela soltar da panela desse jeito, a gente pensar que vai ficar com muita gordura e não fica. Não, não, não fica, não. Fica ótimo. Bom, enquanto você espera chegar no ponto, ou melhor, como no ponto já chegou, esfriar um pouquinho, pra não queimar seus dedinhos... É, pra não queimar a mão, é. Eu volto ali e volto rapidinho. Se você quiser colocar na bancada, eu já limpei bem pra você, tá bom? Obrigado. Volto já, Alexandre. Olha, você em casa pode ficar por aí, que a gente já... Eu já volto pra gente montar essa delícia de broa. Vamos voltar pra nossa cozinha? Hoje estamos fazendo uma broa de milho com calabresa. Uma receita tão boa. Sabe o que é melhor? Fácil de fazer. Porque às vezes a receita é boa, mas dá muito trabalho. Tem gente que fala, ih, não é muito minha praia. E essa, mais fácil impossível, né, Alexandre? Essa é super simples. É fácil, irmão. E essa aqui, um acompanhamento com vinho, fica muito bom, viu, Cato? Eu já gosto de um cafezinho. Um café também. É que essa agridoce com vinho, fica legal. Fica bom, né? Combina. É, agora a gente vai fazer... A bolinha. Uma bolinha, né? Depois achata um pouquinho. Achata um pouquinho. Passa na... No fubá. No fubá mimoso. Aqui você untou e polvilhou com fubá. É, eu coloquei um pouquinho de óleo de milho. Tá. Depois eu polvilhei com fubá, né? Uhum. Você falou que rende 15 grandes, né? É, 15 porção em média, né? Olha, grandezinhas. Tem o que aí? Uns 50 gramas mais? Vai dar mais ou menos 50 gramas. Mais ou menos isso, né? O meu olhômetro tá bom. E venda quanto? É uma receita barata, né? É, é... Essa aqui, em média, essa receita gasta uns 9, 10 reais. Só isso? É. E venda quanto cada uma, você acha? É por... A gente vende por quilo, né? 22 o quilo. 22 o quilo. É, um quilo. Aqui, uma receita dá quanto de peso? Depois de pronta, que perde peso depois que assa, né, Katia? Vai dar... Essa receita vai dar mais ou menos um quilo, um quilo e cem, um quilo e duzentos, é. Tá. Então vocês vendem um preço bom, hein? É, tem uma margem boa, né? Porque eu gasto... Ah, tem. Mas a dona de casa que vai fazer em casa vai ter uma margem boa. Vai ter. Mas quem tem comércio aberto, é tão bom, né? Você já sabe, né? É melhor a gente não ficar deprimido. É verdade. Não é, não? Aqui você vai assar no forno, qual a temperatura, Alexandre? 220 graus. 220 graus? É, por mais ou menos 25 minutos. E ela assa bem por dentro, mas continua úmida, né? Isso, ela fica úmida por causa da linguiça, né? O segredo é o recheio, né? Dessa broa. É a linguiça que dá umidade. Isso, é. Se for fazer de frango, tem que deixar ele um pouquinho úmido. Tá. O bacalhau é a mesma coisa, né? Não pode ser um frango ressecado. Ressecado. Senão aí ela realmente fica dura, a broa, né? E aqui então é só você fazendo as bolinhas, achatando, passando no fubá mimoso. E levar para o forno, 220 graus, até que fique douradinho, como aquelas que a gente tem na mesa. É, e aqui a gente faz um cortinho em cruz, assim, né, Kátia? Ela fica bonita, depois de assada ela abre um pouco, né? Isso, é. Ó. Só cortar em cruz. Forno, não esqueça, 220 graus. É a temperatura certinha. Vamos lá provar? Vamos lá. Não sei por aqui que é mais fácil, até a gente dar aquela volta olímpica. Aqui tá mais tranquilo. Hum! Quero ver se ficou boa. Opa! Quer ver? Nossa! O que que é isso aqui que você trouxe? Esse é o pão recheado com quatro queijos. Ah, é? Aqui é o crússoli? Esse é o crússoli. Ah! A sardela. A sardela aqui. Esse aqui é o envoltine. Envoltine? Envoltine recheado com tomate seco. É uma benigela grelhada, hein? É recheado com tomate seco. Agora, esse aqui, gente, é fantástico. O canole siciliano. Ah! Gente, esse camole, ele é crocante. Que eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Cortar só um, tá? Pra vocês verem. Como isso aqui é crocante. Opa! Ó! É que ele é durinho. Eu vou contar na mão, gente. Tem que quebrar com a mão, né? Ó que crocante. Ó! Sabe o que é isso? Não vou dividir com vocês. É nada, é mentira. Eu vou... Isso aqui, a massa é durinha porque é crocante, ó. Recheado com... Esse aqui, pasta de avelãs. Isso. Vocês aceitam? Quase nada, né, Paulinha? Nem Marlos? Vem cá, vem cá. Vem provar essa delícia. Tem que ficar com a boquinha fechada. Não, menina, você tá ótimo. Não se apreve com a boquinha fechada. Olha só, olha só. Olha isso. Nós não ensinamos a fazer esse hoje, não. A gente pode fazer outro dia. Olha isso. Ele é bem durinho. Ó, que crocante. Ó, gente, eu vou morder com força aqui. Maravilha, viu? Como é bom? Olha, alícia. Hum, é um espetáculo. Como é o nome? Canole siciliano. Canole siciliano? Canole siciliano. Essa pasta de... É pasta de avelã. De avelã. Mas eu não vou dizer o nome aqui, mas não pode. Essa outra aqui é com creme de baunilha. Creme de baunilha, que é creme de confeiteia. É, esse fica um pouquinho menos crocante. Experimenta esse. Fica menos doce? É. Hum, fica mais molinho. Ele fica mais molinho. O creme puxa mais, né? Ó, tá bom. Hum. Nós começamos pelo doce, vamos pro salgado agora? Vocês têm esse problema de começar pelo doce, pro salgado? Se deixar eu como tudo aí. Então somos três. Então vamos provar aqui, ó. Essa é a broinha que eu vou ensinar a gente a fazer. Bró de milho. Fechada com linguiça, ó. Hum. Eu gosto mais. Não é bom? Do salgado do que do doce. Eles que combinam com vinho. Vocês gostam de vinho? Eu adoro. Eu não bebo. Eu não bebo. Ela bebe muito. Ela bebe muito? Não é. É um marido empregante, sacanagem. Você gostou, né? Ela bebe até cair. Ela bebe até cair? É mentira dele. Eu sei, não sei como funciona isso. É mentira. Sabe o que é isso? Ele quer acabar com a sua imagem pra homem nenhum chegar perto. É o amor. Vamos provar? Pega aí, pega aí. Fica à vontade. A aparência ficou boa, hein? Hum. Hum. Que delícia, menino. Isso é bom, viu? Hum. De nada é bom, né? Pois provam esse aqui. Essa aqui é a moda portuguesa. Deixa eu ver. Pra que é a linguiça de que aqui? Essa é a linguiça calabresa. De porco ou de porco? Parabéns. Eu quero bem longe de mim. Ah, Flávia, não, que nada, menino. Você dança tanto que você ganha uma caloria. Hum. Vamos ver? Já a gente tá sem almoçar até agora. Que sorte. Tá sem almoçar? Até agora. Então, senta aqui. Ó, tem sardela, tem pão de linguiça. Faz o seguinte, ó. Não posso. Vocês sentem aqui, fiquem à vontade. Bota ali e já volta. Obrigada. Alexandre, quem quiser, claro, né, saborear essas delícias lá na 14 de julho. O endereço qual é? É na rua 14 de julho, número 90, no Bixiga. 14 de julho, 90. Isso, é a continuação da rua Jaceguai, bem no meio do quarteirão. Facinho de chegar, gente. Tem essas delícias todo final de semana, né, não? Tem. Não, é a partir de quinta-feira. A partir de quinta. Ou pode encomendar qualquer dia. E o telefone lá qual é? É 3105-3215. 3105-3215. Aqui não dá vontade nem falar, só comer. Nem. Obrigada, viu? Vamos ver se a próxima vez. Como que você diz que aquele delícito... O canole siciliano. Canole siciliano? Vamos. Vamos. Fique à vontade que eu já volto. Ah, prova esse crústole. Eu vou comer aqui. Esse é um espetáculo, menino. Se procurar. Pode ficar à vontade. Fica em casa. Fica em casa. Obrigada. Olha, receita boa essa, levezinha. Sabe o que é melhor? Muito suculente. Você vai fazer, você vai adorar.